Fala galera, beleza? Eu sou o Pablo Felipe do canal Bruce Sincere e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje vamos estar experimentando o novo Draft, não tão novo assim, já compramos ele faz um tempo e não gravamos, que é o Draft Ice Forbes, é isso mesmo, Michael? Isso! E galera, a pergunta fica é, será que é bom? Vamos descobrir isso, assista o vídeo até o final, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e roda a vinheta! Bom pessoal, vamos falar um pouco mais aqui sobre esse, olha, tem outros sabores, Draft Grape, Draft White, Draft Pêssego e Draft Escocês. Conheça toda a linha, essa é toda a linha. Fala um pouco mais pra gente aí, Michael. Bom, eu confesso que tradicionalmente, pra quem não sabe não, o Draft é uma espécie de chope de vinho, e eu só conhecia o Draft tradicional mesmo, né? Vamos dar uma linha dos ingredientes pra gente entender melhor o que seria essa versão Ice Forbes, né? Vamos lá, ingredientes. Chope claro, 4,5%, água potável, gaseificada, açúcar branco, cristal, vodka, 39%, ácido cítrico, aditivos, etc. É basicamente, digamos que um chope de vodka, né galera? Que é chope com vodka e água gaseificada. Vamos ver como é que isso fica. O teor alcoólico dele final é de apenas 6%, né? O Draft tradicional que eu tava falando pra vocês, chope de vinho que eu já conhecia, é esse grape. Aqui tá? Esse primeirinho aqui, que eu acho que aí é o que todo mundo conhece, beleza? Bom, embalagem bonita, achei estranho também que aqui a tampa é de uma marca aleatória, mas vamos lá. X. 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 O cara tá achando que é foto. É cheers. É cheers. Cheers. A cor parece uma soda, né? Eu ia ligar pra fazer um ninho. É. Sente o aroma aí. Limão. Limão com álcool. É, limão com álcool. Limão? Eu nem falo que tem limão, estranho, né? Provavelmente essa vodka que eles utilizam deve ser de limão, né? Hum. É bom. Tem meio que gosto de house. Lembra um pouco house, na minha opinião. House o quê? Sabe quando a gente faz aquele lim? Que a gente coloca bastante house. Fica tipo, meio adocicado com um leve gosto de house. É tipo isso. Parece limão. Limão, só que com refrescante, sabe? Ah, entendi. Por isso que deve ser o ice, né? Que eles falam. Uhum. Tipo um limão refrescante. Hum. É bom. Ah, tem limão sim. Olha os limãozinhos desenhados aqui, ó. Provavelmente a vodka que utilizam é de limão. É gostoso. É. Então, pessoal. Na minha opinião, eu dou uma nota 9, tá? Gostei bastante. É. Mas a pergunta fica aí. Você de casa já experimentou? Se experimentou, deixa aí embaixo nos comentários o que acharam a opinião de vocês. E se compraria ou não novamente. Eu não compraria novamente porque não é muito meu estilo, mas é bem gostoso, tá? Vale lembrar, galera, que pra quem gosta de bebida alcoólica, eu vou estar deixando aqui no card a playlist de bebidas alcoólicas pra vocês. Muito top. Atualizada constantemente. Já tem muito conteúdo legal lá. Então dá uma passada se você se interessar pelo assunto, tá? E estamos aqui no conceito de chope também. Vou estar deixando indicado aí a playlist de cervejas também. Que é 100%. Mais de 100 rótulos diferentes. Nós já experimentamos. E mostramos aqui pra vocês conteúdo de qualidade totalmente gratuito. Então dá uma passadinha lá também. E não esquece de ativar as notificações. Fechou? Inclusive o editor já separou dois vídeos pra vocês aqui no final do vídeo. E vai estar sugerindo aí pra vocês dois vídeos diferentes aí da nossa playlist. Beleza? Tamo junto. É nóis. Fala de fui. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!